Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda unidade de autoestudo da disciplina de empreendedorismo governamental. Na primeira unidade, nós trabalhamos um pouco sobre os conceitos gerais do empreendedorismo, uma visão histórica, principalmente até chegar no comportamento empreendedor e como que esse comportamento empreendedor pode trazer resultados dentro de organizações, não necessariamente apenas na criação de novos negócios. Nessa videoaula e no decorrer dessa nossa segunda unidade de estudo, nós vamos estar trabalhando o comportamento empreendedor dentro da gestão pública. Então, de que forma que a gestão empreendedora pode acontecer no serviço público, ou seja, colocar em prática de fato o empreendedorismo governamental. Nós vimos que o empreendedorismo dentro de organizações públicas, ele visa trazer melhorias nos serviços que são prestados a quem vai usufruir deles, ou seja, o próprio cidadão, a própria comunidade, por meio de eficiência e eficácia no decorrer da prestação de serviços, trazendo sempre melhorias, utilizando por meio dos desafios que são encontrados dentro da gestão pública, oportunidades de mudança que vai beneficiar quem vai receber de tal serviço. Quando a gente olha para o empreendedorismo dentro do setor público, nós encontramos oportunidades, mas também encontramos desafios, assim como em qualquer outra organização e qualquer outro assunto que possa ser estudado e tratado dentro de organizações. Como desafios, nós encontramos muitas vezes burocracia, resistência à mudança, limitações orçamentárias, então obstáculos que são mais específicos de organizações públicas, que acabam dificultando um pouquinho a implementação de projetos mais empreendedores, sejam eles lançados pela gestão mesmo, pública, seja gestão municipal, estadual ou federal, ou até mesmo por meio de projetos que venham dos próprios servidores públicos, que às vezes acabam esbarrando em burocracias e restrições orçamentárias. No entanto, nós também encontramos algumas oportunidades. Então, quando a gente olha para todo o serviço público, para todos os processos, no decorrer da prestação de serviço ao cidadão, nós conseguimos identificar diversas possibilidades de melhoria na qualidade desse serviço. Então, seja na otimização de recursos, maior envolvimento da comunidade na gestão pública, e a partir dessas possibilidades de melhoria, podem ser vistas como oportunidades de práticas empreendedoras, ou seja, de projetos que vão trazer melhorias, que vão trazer inovação na forma com que o serviço é prestado para a comunidade em si. Então, aumentando essa eficiência na prestação de serviço. Com essa visão empreendedora, nós conseguimos chegar a soluções inovadoras dentro do serviço público. Então, seja por meio de parcerias entre empresas privadas com as instituições públicas, no uso de tecnologias digitais, aplicações de metodologias ágeis. Ou seja, pode ser olhado também para o aspecto, para as organizações privadas, verificar quais que são as melhores práticas e tentar estudar o que pode se adaptar dentro do ambiente público. E a partir disso, trazer melhorias inovadoras e empreendedoras para essa prestação de serviço. Quando a gente quer desenvolver uma visão empreendedora dentro do setor público, é importante que a gestão pública tenha uma visão estratégica baseada também na inovação e nessa visão de empreendedorismo. Então, ter muito claro onde que se quer chegar com a gestão, quais que são os objetivos, quais que são as metas que querem ser alcançadas e até que ponto se pode inovar. Até que ponto se pode dar flexibilidade, por exemplo, para que os intraempreendedores dessa organização possam trazer ideias e possam contribuir. Também é importante que se tenha uma cultura de inovação. Ou seja, os líderes públicos que incentivem e estimulem a criatividade para que as pessoas possam se desenvolver como intraempreendedores dentro do ambiente público, desenvolver o seu comportamento empreendedor por meio da experimentação, do aprendizado contínuo e até mesmo de erros não intencionais, que faz parte de um processo de melhoria contínua. Outro fator importante dentro desse empreendedorismo público e baseado muito fortemente na liderança é a gestão de mudança. Então, os gestores precisam estar adeptos a receber as possibilidades de mudança que vêm por parte dos próprios servidores públicos e envolver esses servidores, ou seja, todos os stakeholders que podem estar envolvidos nessa melhoria, nesse projeto de mudança que vai trazer alguma contribuição final para o cidadão e para a comunidade. O objetivo de se trabalhar o empreendedorismo governamental é aumentar a eficiência e eficácia nos serviços públicos, ou seja, trazer melhoria para essa prestação de serviço à comunidade. Um dos pontos que precisam ser trabalhados dentro desse empreendedorismo governamental é a melhoria contínua. Então, o que vem a ser a melhoria contínua? Você fazer um monitoramento e uma avaliação continuamente com o objetivo de melhorar pontos que não estão tão adequados ou de fortalecer ou manter aqueles pontos que são mais fortes, que já estão sendo executados de maneira correta. Outro ponto importante é o foco no cidadão. Então, todo serviço público tem como foco principal entender e atender as necessidades e expectativa da população como um todo. Então, todas as melhorias, todos os projetos empreendedores que venham a surgir dentro de organizações governamentais, elas precisam ter esse foco no cidadão. Então, é necessário olhar para o cidadão, para a pessoa que vai ter essa prestação de serviço e ver o que precisa melhorar para que a partir disso possam trazer projetos inovadores e de mudanças internas, nem que seja uma mudança simples, uma prestação de serviço. A otimização de recurso também pode ser utilizada dentro desse empreendedorismo governamental. Então, por meio de utilização inteligente dos recursos públicos, dos recursos humanos, recursos orçamentários. Então, otimizar recursos ao mesmo tempo que ofereço qualidade na prestação de serviço e agilidade e flexibilidade. Então, a partir do momento que se adota metodologias ágeis para responder a mudanças e as demandas que vão surgindo no decorrer das implantações de novos projetos. Dentro dessa cultura organizacional e de favorável à mudança no setor público, então, a gente percebe a importância de uma liderança transformadora. Ou seja, líderes, gestores que inspirem e engajem servidores na adoção de novas práticas e de novos projetos que podem trazer melhoria para a comunidade como um todo. Para isso, também é importante a capacitação de equipe. Então, para que as pessoas possam empreender internamente dentro das organizações públicas, elas precisam estar capacitadas. E para isso, é necessário um investimento no desenvolvimento das competências empreendedoras dessas pessoas para que elas tenham, de fato, um comportamento empreendedor e que seja um comportamento empreendedor efetivo na busca de melhorias do serviço público. E, por fim, a mentalidade da inovação também. Então, estimular a inovação, estimular a experimentação e a colaboração e a aceitação de risco. Ou seja, estimular esse comportamento empreendedor e os traços empreendedores que podem ser encontrados nessas pessoas que fazem parte da organização pública. Hoje, nós podemos ver diversos projetos e empreendedores dentro de gestão pública. Como, por exemplo, o uso de tecnologias e digitalização de serviços. Então, nos últimos anos, a gente vem acompanhando diversos serviços que vêm se tornando mais digitais ou que vêm sendo utilizados da automação inteligente. Então, por meio, por exemplo, da pandemia, nós vimos diversas prefeituras que adotaram plataformas como uma triagem de casos de pessoas que poderiam estar infectadas pelo vírus da COVID para que fosse feita uma triagem, um tratamento inicial e, se necessário, direcionada essa pessoa para uma unidade de pronto atendimento. Então, uma forma da utilização da tecnologia para melhorar, agilizar e trazer mais eficiência na prestação de serviço, nesse caso, de saúde. E, dentro desse aspecto, também conseguimos acompanhar, identificar diversas automoções que a gestão pública vem fazendo no sentido de tentar deixar mais ágil a prestação de serviço para o cidadão, para a pessoa que vai receber esse serviço em si. Então, uma das formas de se trabalhar também o empreendedorismo é por meio dessas melhorias, por meio de melhorias inteligentes, digitais, de serviços digitais, sejam de análise de dados ou da própria prestação de serviço para o cidadão. Então, nós conseguimos identificar projetos empreendedores, hoje, que vêm sendo utilizados dentro de órgãos governamentais. E como desenvolver competências empreendedores para os servidores públicos? Então, é necessário incentivar um pensamento criativo, estimulando a geração de ideias, resolução criativa de problemas. Exemplos como esses citados, de aplicativos de triagem de saúde, vieram de pensamentos criativos, o que a gente chama de pensamentos disruptivos, que viram uma necessidade, viram uma oportunidade de um desenvolvimento, de uma melhoria no serviço e foram lá, criaram e implantaram tal melhoria. A gestão de projetos, né? Então, também é necessário capacitar os servidores em metodologias e gerenciamento de projetos, porque as ideias de empreendedoras, elas vão precisar passar por formalização de projetos para que se tenha um acompanhamento, monitoramento e uma avaliação dessa ideia. Então, as pessoas também precisam estar capacitadas na gestão de projetos e a necessidade também de desenvolver competências focadas em liderança e comunicação. Então, desenvolver habilidades de liderança, trabalho em equipe, comunicação efetiva, que vai favorecer para a criação de um ambiente mais empreendedor e do intraempreendedorismo dentro das organizações governamentais. Nessa videoaula, abordamos de uma forma mais sistêmica oportunidades de utilização do empreendedorismo dentro de organizações governamentais. Teremos a nossa webconferência em que será tirado dúvidas das nossas atividades avaliativas e também abordado um pouco mais sobre esses assuntos que estamos trabalhando no decorrer da nossa disciplina. Aguardo vocês no nosso encontro ao vivo. Bons estudos e até mais!